Olá meus queridos, graças e paz, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com essa palavra eu quero deixar para você algo muito importante. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? O mundo todo está abalado aí com medo? A gente fica temeroso por causa do coronavírus. Toda a humanidade está aí perplexa, com medo, né? Por causa desse vírus que rapidamente tem se espalhado pelo mundo todo. E nós estamos vendo pessoas se desesperando. Nós temos visto pessoas que estão realmente preocupadas com isso. E nós precisamos estar também. Eu não sou aqui irresponsável de falar para você ficar simplesmente... Não, 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 fica tranquilo, não preocupa. Se preocupe, cuide-se, faça os procedimentos que estão sendo indicados de higiene pessoal, né? Use máscara, lave as suas mãos, faz, higienize as suas mãos com álcool. Sim, tudo isso nós precisamos fazer. Nós não somos pessoas tão fanáticas assim para dizer que nada vai nos acontecer. Nós temos uma promessa. O Salmo 91 fala que praga nenhuma chegará à nossa tenda. A Bíblia fala, nos dá relatos sobre as pertes, os vírus, os terremotos, os acontecimentos que antecederiam a vida, a vinda de Jesus. Nós sabemos que a volta de Cristo está muito próxima. Os sinais estão cada vez mais nos dizendo isso. Os sinais estão cada vez mais falando, gritando à humanidade que Jesus está voltando e que nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança for somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos nos esconder debaixo de uma religiosidade, achando que nós somos intocáveis. A Bíblia diz que o mesmo que acontece ao justo, acontece também ao pecador. A chuva que molha o ímpio, molha o crente, o cristão também. O sol que nasce para o ímpio, nasce para o cristão. A diferença que está em Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, está no proceder, no viver. Está naquele que tem uma nova vida em Cristo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituir, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia na prática, nas práticas imorais, indecentes, não vive mais. Isso é uma nova vida em Cristo, porque nova criatura somos. Tudo velho já se passou e eis que tudo se fez novo. Mas toda essa vida nova que nós temos em Jesus, não nos deixa imune aos acontecimentos que estão aí sobre todo o planeta Terra. Eu quero aqui, como boca de Deus, dizer para você, coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida na presença de Deus. Se arrependa do seu pecado. Arrependa-se das práticas imorais. Arrependa-se se você tem vícios, seja como for ele. Vícios em drogas, vícios na masturbação, vícios em pornografia. É viciado em práticas imorais, é viciado em mentir, é viciado... Irmãos, é tanto inúmeros vícios aqui, que eu não poderia nomear todos eles. Mas todos eles, se você pedir perdão a Jesus, você será abençoado, perdoado e terá uma vida nova. Porque o mais vil pecador, o mais vil pecador, o mais de todos eles, se render ao Senhor, a Jesus Cristo. Ele está livre do seu pecado. Ele é perdoado. É claro, meu querido e minha querida, que nós não somos perfeitos. É claro que nós não somos perfeitos, nós somos cheios de imperfeições. Jesus, ele sabe das nossas imperfeições. Mas isso não é desculpa, para que nós venhamos a ficar no erro, no pecado. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas Deus sabe da minha fraqueza. Deus me ama. Deus sabe da minha fraqueza e não é assim. Não é bem assim. Deus sabe da sua fraqueza. É verdade. Mas ele sabe também, que você pode ser santo. Que você pode santificar-se no Senhor. Você pode substituir os desejos malignos pela vontade de Deus. Tirar o profano e colocar o que é santo. Tirar o que é imoral e trocar pela moralidade. Trocar por aquilo que é justo, por aquilo que é de Deus na sua vida. Você pode. E aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você não tem condições de fazer. Aquilo que você não consegue fazer. Você pode se esforçar. E assim, Deus vai te dar vitória. Meu querido, nós estamos no Ministério Liberto por Deus. Nós estamos pregando para uma classe de pessoas que mais nos mordem do que nos abraçam. Mas isso não é desculpa para a gente parar. Não, não. Nós vamos continuar. Eu sei que o nosso Ministério incomoda muita gente. Eu sei que o nosso Ministério, porque ele confronta. O nosso Ministério não afronta. Ele confronta o pecado. E por causa disso, muitas pessoas têm aquela resistência de nós. Mas nós estamos avançando, meus amados. Nós estamos ganhando alma para Jesus. Eu estou aqui dentro da minha casa com o ex-travesti, o Diego. Que nós mais uma vez resgatamos para Cristo. Ele está vencendo porque Jesus está na vida dele. Ele está vencendo porque ele quer vencer. Porque é todo aquele que nele crê. Tudo, todo aquele que nele crê. Não perece, mas tem a vida eterna. Tem que crer em Jesus. Você não vai conseguir vencer se você não crer em Deus. Se você não crer em Jesus, você não vai conseguir vencer. E outra coisa importante. Para você vencer, você precisa crer em Deus. Entregar sua vida para Jesus. E você precisa sair de tudo que te lembra o seu passado. Você precisa desfazer a amizade do seu passado. Você precisa tirar as práticas antigas do passado. Você precisa fazer com tudo aquilo que está ao seu alcance para fazer. Você precisa fazer para que você venha vencer. Em nome de Jesus. Nós estamos ganhando homossexuais que querem. Eu gosto sempre de destacar isso aqui. Nós só estamos ajudando, auxiliando, aconselhando aqueles que querem sair das práticas homoafetivas. Nós não forçamos ninguém. Nós não perturbamos a vida de ninguém. Que não quer. Aquele que quer. Aquele que precisa. Aquele que quer se entregar para Jesus. Esse é o alvo do nosso evangelismo. Esse é o alvo do nosso trabalho. Esse é o alvo de quem nós estamos trabalhando. E Jesus está fazendo todo o trabalho de convencer. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo, irmão. E da justiça. E nesse vídeo também quero falar para você que nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós precisamos que você nos ajude. Esse mês nós precisamos da sua ajuda, meu irmão. Em nome de Jesus. Nós precisamos que você nos ajude. Pega o número da nossa conta. Pega o nosso WhatsApp. Faça a sua doação de qualquer valor. Qualquer valor que você puder nos doar. Nos ajudar. Nós precisamos continuar pregando o evangelho. Eu falo isso para você aqui com tristeza no meu coração. Com tristeza. Muitas igrejas ricas poderiam ter abraçado esse ministério. Muitas pessoas poderiam ter abraçado esse ministério. Pessoas que têm condições. Pessoas que Deus deu tanto para ele. Tem tanto para que essa ganância? Vai ficar tudo aí para o anticristo? Vamos ajudar quem ainda tem tempo de se entregar para Jesus. Vamos ajudar aquele que ainda pode ser alcançado pelo evangelho. Mas nós precisamos de condições, irmão, para isso. E você, você é aquela pessoa. É a pessoa que Deus vai usar para estar nos ajudando. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso WhatsApp. A nossa conta. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós temos que comprar roupas para o Diego. Nós temos despesas. Nós temos que ajudar outros também. Nós temos que ajudar outros que estão querendo se entregar para Jesus. Nós precisamos ajudar o cristiano que está precisando de ajuda também. Se entregou para Jesus. É um transexual. Ele fez a cirurgia de mudança de sexo. Que não muda de sexo, né? Ele fez essa cirurgia, mas ele quer servir a Deus com a sua alma, com a sua vida, com todo o seu amor. Ele se entregou para Jesus. E ele está aí, irmão. Porque vivia de uma forma desordenada. Outros que viviam da prostituição, viviam da noite. Não estão vivendo mais. Nós precisamos ajudar esses rapazes. Dar uma cesta básica. Pagar um aluguel. Dar um, sabe? Ajudar com gás. Ajudar com remédio. Ajudar com uma roupa. E é isso que você precisa entender. Que o Ministério Libertos por Deus precisa de você. Então eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua ajuda. Esse mês nós precisamos muito de você. Muito. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar mais forte. Falar melhor o seu coração acerca da necessidade dessa obra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que está tentando. Continue tentando. Você vai conseguir. Não desista. Não desista. E se precisar de orientações. De orações. Nosso WhatsApp aí. Para você entrar em contato conosco. Eu vou estar orando com você. Conversando com você. Juntos. É que nós somos fortes. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.